Pô galera, ó, eu tenho que começar a correção agora, então olha só, iniciou, tá vendo? Sei que é onde estão, depois do dia a gente vai a gente vai para a correção. Ô André! Fala baixo. Não quero lhe gritaria. Outra coisa, só para me mostrar, se você olhar lá no site, tem quatro caminhos para nota lá, tem duas que estão ocupadas, física né, uma que vai ser ocupada e vai ter que fazer uma avaliação ainda na semana que vem, a última, a última avaliação, eu ainda não sei se eu vou pedir para o Maurício, Maurício, se eu alcançar da saúde da operação, eu vou fechar a média com três, ou se eu vou botar a nota de participação, porque como eu já estou há meio ano contigo, eu olho para ti, eu sei quem tu é, cara. Eu sei se tu participa, eu sei como é que é o teu caderno, eu não preciso nem olhar, porque pela participação eu sei se é um nojo ou se é decente, nós sabemos que tem poucos cadernos dignos aqui, a maioria é uma desordem, certo? E eu sei a tua postura em sala de aula. Tem alunos que têm dificuldade, mas são alunos participativos, que estão sempre me chamando, sempre interagindo, vem o apoio com dúvida, é educado, é o aluno que daria para dar participação 10, independente da nota que ele tem. E tem aluno que não faz nada, que é vadio, faz corpo mole, participação zero, sem o menor pudor. Tem alguns de vocês que têm participação zero, não preciso citar quem é, e tem alguns de vocês que participação 10. E tem de tudo, tem dos cinco, o cara que é corpo mole, faz uma vez na vida, uma na morte alguma coisa, tem o setão, tem o nove, tem tudo. E é altamente pessoal, eu consigo justificar a nota que eu quero te dar. Não é do além, eu tenho mil critérios na minha mente, organização de caderno, participação em sala de aula, participação no apoio, comportamento fora e dentro de sala de aula. Porque às vezes nós estamos lá no começo, na reza, e eu já vejo a galera sendo desrespeitosa lá no começo, aquilo também é participação. Eu sei te falar desde o começo do ano. Então tu fica ligado, tá cara, porque se me der, sobrou cinco minutos, em cinco minutos eu digito a nota de participação. E aí vai ter uns que vão me agradecer, porque são alunos dignos, e vai ter gente que vai se acombar. Fica ligado, gente, participação de alguns não é o bicho não. Agora olha só, tô cronometrando, não vou nem levar em consideração os dois minutos e dez que eu perdi pra começar, porque não vai ser necessário. Tamanho ou baixo nível do exercício. Para a seguinte função determina a imagem. Imagem nós discutimos, como a concavidade está voltada pra baixo, a imagem é do y do vértice, pra baixo, y vertencente aos reais, tal que y é menor ou igual. Basta achar o y do vértice. Pra quem fez fórmula, menos delta sobre 4a. Delta é b ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes a, que é 12, vezes c. 12 vezes 8, 80, 96 com 4, 100. Menos 100, dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 3, menos 12. Simplificando por 4 em cima e embaixo, 25 terços. 25 terços. O que revolta é, por que que um jovem de 2015, o rei da internet, o malandrão que fala sobre tudo e sabe um pouquinho de tudo, por que que esse jovem tão fantástico demora 10 minutos pra fazer isso? A mínima coisa, tem que ter humildade, tem que falar pra ti mesmo no espelho hoje. Cara, eu tô fodido, meu cérebro tá dando pau, eu tô lesado, eu tô retardado, eu tô muito devagar. Tu tem que confessar isso, porque não tem outra explicação. Tu já deveria ter essa capacidade no ano passado, porra. E alguns de vocês não tem nem esse ano. Vai dar merda na tua vida, cara, não tem solução pra isso. O cara que tá com o cérebro enfraquecido a esse ponto, demorar um tempo absurdo pra fazer essa questão, eu tô te dando esporro e comer, deu 4 minutos agora, depois de 2 minutos de esporro. Tu tem que te confessar, eu sou vadio, eu não exercito, papai, por isso eu tô indo mal. Só por isso, papai. Vadio? Porra, eu não consigo entender como é que vocês podem ser tão ruins, cara. Desculpa, tá, gente, tem uma meia dúzia que fez em 30 segundos. Tô falando pro resto. Só isso nós vamos aceitar. Se o cara só achou o Y do vértice, vale dois pontos isso aqui, tá? Se o cara só achou o Y do vértice, vão dar meio ponto de piedade. Ele não merece. Meio ponto pra quem chegou até aqui. Observem essa seta, tá? Se essa seta estiver errada, dá metade, dá um ponto só se essa seta estiver errada. Ou faltando risquinho, ou virada pro lado errado. Já dá metade só. Pois não. Tudo bem, vai dar 8,3333. Quem botou o número decimal, não tem problema nenhum. Ridículo a primeira. Deveria ser instantânea também. Sabendo que a seguinte função representa a reserva moral da turma, determine quando teremos uma situação de completa imoralidade. Seria muito legal se tivesse que interpretar, né? Mas eu interpretei pra ti. A gente já discutiu, né? Que além do problema grave de matemática básica, muitos não estão conseguindo ler e interpretar. O que é gravíssimo. Chamar analfabetismo funcional. Saber assinar o nome e mãe não é mais ser analfabetizado no Brasil. Tem que saber ler e interpretar. Leia jornal, cara. Você vai ver que se tu lê uma notícia, tu não sabe discutir o que tu lê. Isso é um analfabetismo funcional. Pai, pede pro teu filho lê uma reportagem de qualquer revista. Não importa qual é a revista, carta capital, veja o que for. Não importa, direita, esquerda, qual, no centro, lê. E pede pro teu filho o que tava dizendo nessa reportagem. É uma ótima maneira, pai, de testar tua capacidade de leitura do teu filho. Ótima maneira, pai. Ser pai de verdade é assim. E incomoda. Te mostrei que era só igualar a... E insistir sobre produto. Como eu sempre fiz. Primeiro sobre produto. Primeiro sobre produto. A soma das raízes é menos B sobre A. 2.013. E o produto das raízes é C sobre A. Menos 4.030. Tu só amarela, mas é T, né? Então, na verdade, é T linha e T duas linhas. Tu só amarela se tu não tenta, se tu tem preguiça mental. Se tu não é preguiçoso mental, tu faz. Porque pra soma dar 2.013, pro produto dar 4.013, Bom, um número pode ser próximo de 2.000 e o outro próximo de 2. 2.000 vezes 2 dá 4.000. Ah, e um tem que ser negativo. Cara, metade de 4.030, 2.015. 2.015 e 2 multiplicados 4.030. Para a soma dá 2.013, 2.015 e menos 2. Então, menos 2 em 2015. Provavelmente a questão não falava, provavelmente, isso é em anos. Quer dizer que deve ter acontecido algum evento degradante naquela turma 2 anos antes, certo? Então, 2 anos antes, lá em 2000, se nós estamos em 2015, né? Lá em 2013 aconteceu alguma coisa desastrosa há 2 anos atrás e esse ano aconteceu algo que fez a reserva moral da turma ir para zero. Estamos em 2015. Sacou? Que legal, né, cara? Olha a interpretação, né? Fizemos um cálculo que mostrou o que aconteceu nessa turma. A moral foi para zero. A imoralidade bombou. Me perdoem os honestos presentes. Os poucos honestos presentes, né? Aí, vou aceitar. O aluno que fez comentário sobre isso, fantástico, vou dar a estrelinha. Mas eu vou aceitar quem chegou nessas raízes bem bobinhas. Um ponto para cada raiz. Sinal errado, errou. Se botou 2 em 2015, errou essa. Dá só um ponto. Beleza! Bem fácil de corrigir também. Instantânea, né? Instantânea. A função quadrática L de N é igual... Tu viu aqui, incoerente que eu fui, se ali é N, aqui deveria ser? N, né? Ou ali ser? X. Sorte que não altera nada das respostas. Representa o lucro de uma empresa em milhões de reais. Em função das unidades vendidas em milhares de unidades. Determine o número de unidades vendidas para obter lucro máximo. Eu falava em alto e botão para todos. É só calcular o X do vértice. Uma pena, tu ter lido e não ter conseguido interpretar pela milésima vez, né? Sendo que eu tinha te contado já antes da avaliação, que era essa a interpretação. X do vértice, como é que é? É menos B sobre 2A. Menos B é menos 300, dividido por duas vezes menos 2, que é menos 4. Menos 300 dividido por menos 4. 150 por 2, 75. Ah, mas 75 mil, né? 75 mil, né? Certo? Eu não quero que tu pense assim, pô, esse cara é um filho da... Ele que me fez errar. Não, não, tem que assumir. Tem que ter consciência que é tu, não sou eu. Então, quem só escreveu 75, eu vou dar 0,8. Tá bem pago pra caramba. Só vou dar um ponto pra quem escreveu 75 mil, porque o enunciado tava claro, milhares de unidades. Vai perder dois décimos por não ler, por pitolar, por não usar a preciosa máquina envolvida pela caixa gremiana chamada cérebro. 75 mil unidades. O lucro máximo, eu posso pegar o 75 e jogar ali, né? Concorda comigo? Ou eu posso fazer menos delta sobre 4A, onde delta é... B ao quadrado... Vamos tentar? B ao quadrado, 300 vezes 300, 90 mil. B ao quadrado, menos 4 vezes A, vai dar 8. E 8 vezes C, 8 mil. Somando dá 98 mil, dividido por... Isso é o menos delta, né? Ou é o delta? É o delta, né, gente? Menos delta sobre 4A. 4A é menos 8, não é isso? Só dividir, né? Metade de 98, 49. Metade de 49, 24 e meio. Metade de 24 e meio, 12,25, né? Mas tem que botar três zeros, né? 12,25 com três zeros, com um, dois, três. 12.250, né? Porém, é em milhões. 12.250, nós vamos dar 0,8. 0,8. Quem escreveu milhões ou colocou os seis zeros, vai ganhar um ponto todo. Milhões de reais. Ou seja, 12 bilhões e 250 milhões, né? Porra, o que que vende esse negócio, né? Vende o que? Navio? Vender 75 mil navios deve dar uns bilhões de lucro. 0,8. Quem colocou mil ou colocou três zeros, ganha um ponto todo. Certo? Eu coloquei 0,8 que a gente sabe que a maioria da galera não lê, né? E só faz mecanicamente. A maioria das pessoas não tá preocupada em entender, né? E saber pensar. A maioria de vocês querem uma nota idiota no pedaço de papel que não significa nada, né? A maioria de vocês quer ser aprovado. Não quer aprender matemática, né? Sempre vai dar errado. Sempre que tu quiser um documento que diz quem tu é, sem tu ser essa pessoa, tua vida vai ser errada. Tá cheio de engenheiro no brasileiro que não sabe fazer um cálculo idiota, não sabe fazer um integral, que não sabe projetar uma viga. Porque ele tem um canudo que diz que ele é engenheiro, mas ele não é engenheiro. Porque ele passou nas coxas, ele vadiou, ele colou, ele fez uma faculdade de quinta categoria. Certo? Então não se esqueçam. Só quando tu falar honestamente, eu quero aprender matemática. Aí tu tem uma chance de começar a aprender. Enquanto o íris num jeitinho brasileiro, significa porcaria nenhuma. Então não se esqueça, eu jamais vou deixar de te lembrar dos nossos graves problemas morais. E a mácula fica, né? Te contei com o meu primo, do João. Te contei algumas vezes já, né? Eu te falei da cagada que ele fez quando ele estava... Ah, ele era com o vizinho, cara. Ele era que estava na tua idade. Estava estudando lá em Laguna. O Guri sempre foi mais inteligente, cara. E mais forte. Sempre apanhei da minha perigua. Sempre me enrolava. Dava pra perceber, ele era mais sagaz, o cérebro dele era melhor. Só que ele usava pro lado negro da força. Na maioria dos casos. Sempre foi sacana. Aí, e o aluno que ele é imaturo, né? E forte, imagina, ele usa a força e a inteligência dele pro mal, né? Ele sentava no fundão. E começou a se bater assim com a carteira no fundo. Aí, ele foi abrindo um buraquinho na parede. Aí, ele resolveu pegar alguma coisa e começar a cutucar aquele buraquinho. E foi um trabalho tão bem feito que, depois de algum tempo, abriu um furo pra outra sala, da sala vizinha. Como tu começar a cavocar aqui e, de repente, estourar a parede. Só que esse furo saiu na sala, no meio do quadro da outra sala. Então, o senhor tava dando algo, um dia, de repente, um dedinho, assim, aparece. Aí, ele fez, ele fez um dedinho. O que você tá fazendo aí, porra? Destruí-se o meu quadro, cara. Pai do João, né? Um sujeito delicado, de metro e noventa e oito. Ele teve que sair de Jaraguá do Sul e ir pra Laguna, levar massa corrida pra consertar a cagada do filho. O João devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, meu primo, meu irmão. Ele, depois de muitos tropeços, endireitou. Hoje, ele é um trabalhador honesto, sério. Tá de férias, inclusive, agora, fazendo, não sei, que trilha. Adora fazer pneu de carro. E tem um filhinho, o Vicente, meu priminho, né? Não é nem eu, tio é uma coisa meio velha. Eu sou o meu priminho mais novo. Cara, ele é um pai de família, bicho. Vive de carro bom, sabe? O pai dele, fui visitar ele um tempo atrás. Fui lá ver o F100 em Jaraguá do Sul, né? Aí, fui lá visitar o Joãozão. Fomos almoçar no domingo. Chega o Tito Nico. Abre a porta. Mais de 20 anos depois do maldito furo. Sabe a primeira coisa que o pai dele fala pra ele? Deu um abraço forte nele. Vou ter que levar massa corrida pra algum lugar? Cara, tu vê, o filho dele já é um pai de família, já resolveu os problemas éticos dele, entendeu? O cara é foda. Só que aquela mácula de 20 anos atrás persiste até hoje. Até hoje o pai pega no pé dele. E aquela massa corrida. Vou ter que levar pra algum lugar? Destruir-se alguma coisa? Tá entendendo, cara? Tu vê? Claro que ele leva na brincadeira, mas fica. Fica. Eu jamais não me esquecer daquilo que aconteceu entre nós nessa semana passada. Jamais. Fica à vontade, meu amor. Esses dias assistiram essa aula na WEG lá na empresa dele e espalharam pra ele, tá acredito? Que vergonha que eu fiquei. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui.